A Luz do Meu Barracão As Noites sobraram o cotoco, a vela apagou Roubaram a nega do meu barracão E eu fiquei só com o cotoco na mão Sim, mas se a nega voltar Ai, 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 ela vai apanhar Mas se a nega voltar, ai, 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 ela vai apanhar A Luz do Meu Barracão é um cotoco de vela Com esse cotoco na mão, é campeão, é ela A Luz do Meu Barracão é um cotoco de vela Com esse cotoco na mão, é campeão, é campeão, é ela Uma noite sobraram o cotoco, a vela apagou Roubaram a nega do meu barracão E eu fiquei só com o cotoco na mão Mas se a nega voltar, ai, 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 ela vai apanhar Mas se a nega voltar, ai, 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 ela vai apanhar A Luz do Meu Barracão é um cotoco de vela Com esse cotoco na mão, é campeão, é ela A Luz do Meu Barracão é um cotoco de vela Com esse cotoco na mão, é campeão, é ela Uma noite sobraram o cotoco, a vela apagou Roubaram a nega do meu barracão E eu fiquei só com o cotoco na mão Mas se a nega voltar, ai, 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 ela vai apanhar Aramburam a nega voltar, ai, 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 ela vai apanhar Ai, 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 ela vai apanhar E você vai!